Fala Gui, boa tarde, tudo bom? Então vamos lá galera, vou estar resolvendo com vocês aqui as questões de biologia da prova da Unetim, está de 2021-2, tá? Separei aqui algumas questões, elas estão bem bacanas mesmo, mas vamos lá, né? Então a partir da questão 6, tá? Em 1978, Eduard Lewis publicou o trabalho intitulado como a complexidade genética do controle da segmentação da drosofobia, né? Esse estudo trouxe inquietações nas concepções sobre os mecanismos evolutivos do desenvolvimento dos seres vivos e impulsionou uma abordagem do evo-devo, né? Que é evolução e desenvolvimento, tá? Em meio a um cenário de diferentes ideias sobre a evolução, a partir das informações, pode-se afirmar que... Então vamos lá galera, aqui uma questão bem bacana sobre a história aqui da genética, tá? E sobre como os indivíduos foram se desenvolvendo e foram se complexando ali, beleza? Então na letra eu falo o seguinte, ó, as observações de Eduard Lewis apontam o ressurgimento das ideias de Gregor Mendel, tá? Principalmente aquelas relacionadas à herança de caracteres. Galera, vamos lá, tá? Lembra que quando a gente pensa na genética, a gente tem que lembrar do nosso grande pai da genética, que era quem? Né? Mendel, tá? Mendel era um padre, né? Que fez aquele famoso experimento das ervilhas, né? E ele descobriu justamente o quê? Que a gente tinha ali algumas sementes, né? De ervilhas verdes e algumas sementes de ervilhas amarelas. Ele viu que tinha alguns cruzamentos que eles faziam com ervilhas verdes que geravam descendentes amarelos, só que na menor quantidade. E ele começou a avançar sobre o estudo dos genes em cima disso, tá? Na verdade, pessoal, a descoberta de Eduard Lewis, né? Ela tá mais relacionada a um conjunto de genes, né? Que a gente chama de homeóticos, né? Que justamente eles são responsáveis por fatores de transcrição e eles vão apresentar vários pares, né? De base de entrogenados, né? Vocês lembram como é que funciona a transcrição, né? A gente tem ali a síntese proteica, que é constituída de quê? De transcrição e tradução, certo? Então, assim, lembra que a transcrição a gente vai pegar o DNA e vai transformar em um RNA, certo? Então, esse RNA que foi transcrito, ele vai ser, obviamente, formado por base de entrogenado, pentolos, fosfato, que justamente são os componentes do material genético, tá certo? Então, vamos lá. Quando a gente pensa em Mendel, tá? Ele não sabia de todas essas estruturas, né? Toda a questão complexa, né? Ele sabia na teoria, assim, o que poderia ser e fez algumas contas em relação a isso, tá? Mas não tem muita coisa com o outro, não. Obviamente, o estudo de Edward, ele foi inspirado em Lewis, né? Então, A não é. A, B, em metazoários, tá? Os genes homeóticos, ó, homeóticos, falou de Edward Lewis, né? Homeóticos são responsáveis pelo estabelecimento apenas de um plano corporal dorsal ventral. Também nada a ver, né, pessoal? Vocês lembram, assim, é o seguinte, quando a gente pensa em... Essa questãozinha foi complicada, hein? Quando a gente pensa aqui em metazoários, tá? Vamos lembrar daquela questão evolutiva, que é o seguinte, ó. A gente tem um grupo da metazoa, né? Deixa eu mostrar para você ver aqui, ó. Olha lá, quem é que lembra disso aqui? Quando a gente pensa em metazoários, tá? A gente pensa em quê? A gente pensa que vai ter aqueles seres que são mais simples, né? Então, pensa naqueles lá invertebrados, né, pessoal? Lembra da linha dos invertebrados, né? A gente começa ali com poríferos, né? Aiquinidades, platomínico, matamínico, anelídeo, crustáceo, não tem? Ok? Então, olha só. A gente tem aqui, ó. Vou botar em outro desenho pra vocês verem. Eu já mostrei só. A gente tem uma divisão que a gente vai ali entre poríferos e quinidários, tá? Que são os que não são bilaterais, então são os radiais, né? Ou não bilaterais, tá? A gente vai ter também quem? Os protostomados, tá? E aí dentro de protostomados a gente vai ter um grupo ali específico das lulas e outro grupo específico dos equinídeos, né? Porque a gente vai ter alguns artrópodes, vai ter... Dentro de artrópodes, obviamente, a gente tem aquela divisão, né? De crustáceos, insetos, aracnídeos, certo? Então, lembrar aqui, dentro de metazô, a gente tem os bilaterais e os não bilaterais, certo? Os não bilaterais são os poríferos inquinidários. Os bilaterais são o resto, né? Então, anelídeos, plateumintos, nemateumintos, né? Crustáceos, artrópodes, tá? E esses que eu acabei de citar são protostomados. Os que não são protostomados são o quê? Deltelostomados, né? Então, no caso, a gente vai ter quem? Os equinodermos, que são os únicos invertebrados que são, deltelostômios, e todos os outros cordados, né? E aí, quando a gente pensa em cordado, a gente pensa nesses animais que a gente tá mais afinalizado, né? Que a gente tem mais convívio, que são quem? Os peixes, anfíbios, réfeis, as águas e os lamídeos, que somos nós, tá certo? Então, metazoas são os animais, beleza? Tanto os vertebrados quanto os invertebrados, bilaterais ou não bilaterais. Outra coisa também, pessoal, é justamente como isso tudo foi se desenvolvendo, né? Não sei se vocês lembram, por exemplo, poríferos, eles não tinham tecido organizado, celular organizado, tá? A gente começa a ter tecido aonde, hein? Quinidários, beleza? Já quando a gente começa a ter essa questão dos quinidários desenvolvendo um tecido, a gente tem um folheto que, posteriormente, vai ser desenvolvido como triblástico, que a gente vai começar a ter o hematomínios, tá? E hematomínios a gente já tem esses três folhetos, aí, sem seloma, depois a gente começa a desenvolver o seloma, tá? Aí vem um pincel dos selomados, né? Esses que são justamente quem é o hematomínios, vem depois dos selomados e por aí vai, tá? Então, assim, entender que isso tudo foi evoluindo, foi se desenvolvendo, esse que é o estudo que eles estão querendo dizer aqui, tá? Vamos lá. Na C, olha só que legal. A descoberta de Eduardo Lewis está relacionada a um conjunto de gêneros denominados homeóticos, exatamente, tá? Que são responsáveis pelas ciências de fatores de transcrição e apresentam 180 fases de bases nitrogenadas, altamente conservadas, praticamente todos os seres vivos. Exatamente. Vocês lembram que, pessoal, a gente tem aquele estudo, né, que a gente pega toda aquela teoria... Eu vou pegar a coisa aqui, vocês verem. Eu vim falar daquele estudo do projeto genoma, né? Essa coisa aqui, ó. O projeto genoma, ele pensa justamente em relação a isso, né, pessoal? O projeto genoma, ele mostra que, dentro dos seres vivos, tá? A gente vai ter várias características e semelhanças genéticas. Então, por exemplo, o ser humano e um grão de arroz, eles têm características genéticas parecidas, até semelhanças de bases parecidas, tá? Porque tudo vai ser formado justamente por quê? Ácidos nucleicos, que é uma pentose, né? Um fosfato e uma base nitrogenada, tá bom? Então, assim, a C que está com cada C a mais certa mesmo. Vamos ver as outras, né? Esse estudo de complexidade genética do controle de segmentação apontou para uma abordagem de evolução e desenvolvimento dos seres vivos com a perspectiva de manutenção das variações genóticas em relação ao ambiente e o desenvolvimento embrionário, tá? Na verdade, é mais em relação ao desenvolvimento. É só mais genótico, tá? Então, o estudo de Eduardo, ele é mais genótico, tá? E aqui, no caso, quando a gente pensa em ambiente, é o quê? Fenótico, tá? Certo? Então, quando a gente pensa em ambiente, é mais fenótico. Quando a gente pensa dentro, né? Só a questão do gene é mais genótico, tá? Então, quando a gente pensa em ambiente, é fenótico, então tá errado, tá? Beleza? Ambiente é fenótico. Na E, no início do século XXI, o fortalecimento do evo-devo, né, que é a evolução e desenvolvimento, foi possível em virtude da aplicação de ferramentas moleculares, das concepções de heterocromia, tá? Na verdade, é homo, tá? E interações ecológicas associadas às pré-formações do mesmo. Então, como eu estava falando aqui na C, né, pessoal? São homeóticas, tá? Não são heterocrônicas, beleza? Além disso, também a questão de interações ecológicas, né? Também não é mais em relação ao gene. Fala em transcrição, que é a correta. Questãozinha difícil, hein, galerinha? Vamos para a próxima aqui, então. Na 7, é o seguinte, tá? A questão 7, pessoal, faz no lado, tá? Então, não vou nem perder meu tempo aqui falando com vocês, depois vocês quiserem dar uma olhada, tá? Fala aqui, que eu vou ficar no lado. Beleza? Questão 8. Eduardo Brunner desenvolveu a via metabólica da glicose, né? Através do processo de fermentação de células de leveduras. Em 1941, Flins, Lipman e Herman Kaur, né, reconheceram o papel metabólico composto de alta energia que é em forma de ATP, que é a adenosina friposfato, né? A partir da reação de glicose em levedura e em musculatura, né, com este estudo foi possível estabelecer as principais vias de utilização da glicose para os vegetais e animais, conforme as figuras a seguir. Então, pessoal, aqui é justamente isso, ó. A gente vai estar analisando aqui aquela via metabólica da glicose, tá? Lembrando que essa via metabólica da glicose, ela pode seguir dois rumos, tá? Então, ela pode seguir o rumo da fermentação, que no caso seria um meio anaeróbico, ou o rumo da respiração celular, que seria um meio aeróbico, beleza? Então, lembrar disso aí. Quando a gente tem uma fermentação, a gente simplesmente vai ter uma glicose que vai acontecer, certo? E aí, dessa glicose, a gente vai ter ela fermentando em álcool, ou ela pode estar formando também ácidos láticos, certo? Não esquecer disso aí. Quando a gente pensa, então, em um mecanismo aeróbico, tá? Essa glicose, ela vai seguir um rumo depois de acontecer a glicose, ela vai formar um acetato e ele vai entrar no ciclo de Krebs. Aí a gente vai ter todo aquele ciclo, aquela cadeia fosfoliola que vai acontecer dentro da mitocombra, tá bom? Então, aqui ele tá descrevendo esse processo, ó, que é uma molécula de glicose, tá? Lembrando que na glicose a gente investe um ATP, certo? Esse ATP, ele vai quebrar aqui a molécula de glicose em duas moléculas, tá? Cada uma dessas moléculas vai ser transformada depois em ácido perúco, como eu falei pra vocês. Esse ácido perúco, depois isso aqui, ou ele pode entrar na mitocombra e fazer ciclo de Krebs e depois fazer cadeia fosfolativa, transportador de elétrons. Se for aeróbico, se for anaeróbico, ele vai fazer a fermentação ou a cólicolática, tá? Aqui também ele demonstrou, bem bacana, ó, os destinos dessa glicose. Então, essa glicose pode formar piruvá, tá? Que é justamente o que aconteceu nesse processo abaixo. Ela pode ser armazenada também em forma de polímero, né, seja em glicogênio nos animais, amida e sacarose nas plantas, tá? Ou ele pode também sofrer uma oxidação, né, e participar das vidas pentoses, pra formar justamente ácidos núcleos, que a gente tá falando deles agora, inclusive, né? Lembra que o ácido núcleo é formado por uma pentose em fosfato e uma base nitrogenada, né? Não esqueci disso, não. Então, é só. Com base dos tígrados 1 e 2, analisa as informações a seguir. As moléculas de glicose possuem 5 átomos de carbono, que dão origem a duas moléculas de piruvato, tá? Então, vamos lá, pessoal. Glicose, na verdade, ela não é uma pentose, ela é uma exose, tá? Então, lembrar disso aí, beleza? Glicose, frutose, tá? E galactose são o quê? Monossacarídeos, ou seja, eles têm 6 carbonos, tá? Que fazem parte das exose. Pentose é aquelas que vão formar RNA e DNA, tá? A exose vai formar os monossacarídeos, né? E a função deles vai formar os monossacarídeos, né? Que a gente faz, por exemplo, lactose, maltose, certo? E, por fim, a gente tem os polissacarídeos, que é a forma que elas vão se armazenar. Então, aqui, as moléculas de glicose possuem 5 átomos? Não, pessoal, são 6. A via, inclusive, se vocês quiserem... Aqui estava entregue, né? Porque tem 6 bolinhas, se vocês forrindo, por exemplo. Então, estava meio que entregue essa questão aí. Tá? Continuando. Na 2, ó. A via glicolítica é dividida em duas fases. A primeira fase de pagamento e a segunda fase de catalisação. Na verdade, é o seguinte, né? A via glicolítica, como eu falei para vocês, ela vai ter duas fases. Em que sentido? Ela vai ter uma primeira fase que ela vai ter o quê? A gente vai investir dois ATPs nela aqui. Por quê? Porque a gente vai fosforilar ela, tá vendo? Então, na verdade, a primeira fase aqui é uma fosforilação. E depois que a gente vai fazer essa catálise. Aqui ele colocou o quê? Pagamento. Na verdade, é fosforilação. Se vocês forem observar, a gente entrega o ATP para conseguir fosforilar ele. A molécula aí a gente conseguir dividir. Tá bom? Por isso que a gente fala que aqui na glicolítica a gente vai investir dois ATPs. Entra dois ATPs, né? E sai quatro ATPs. Então, até que vale a pena, né? Sai quatro ATPs. Tá? Tanto que quando vocês estão praticando, por exemplo, um exercício, o que vai acontecer? Olha, que interessante, tá? Você tá lá praticando um exercício e tudo mais. Não tem quando a gente chega naquele limite que a gente não aumenta mais e a gente começa a forçar. Tipo, na da empresa isso mais acontece, né? Aí começa a queimar a terra. Na verdade, pessoal, quando começa a queimar o músculo, entre aspas, é porque na verdade a gente tem o quê? A gente vai ter ali uma hipóxia, tá? Não é o ácido lático atuando ainda. É uma hipóxia, tá? Então, assim, tem a hipóxia, ou seja, vai faltar oxigênio e vai faltar glicose. Faltando oxigênio e glicose, o que vai acontecer? A gente vai construir um meio que é anaeróbico. Olha que interessante. Então, construindo um meio anaeróbico, tá? Esse meio anaeróbico, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer com que aconteça a fermentação. E aí, posteriormente, vai ter a formação do ácido lático. Inclusive, esse ácido lático, ele é tido como vilão, mas na verdade ele é um amigo nosso. Por quê? Porque esse ácido lático, ele vai formar ATP, mesmo que em pouca escala. Porque o ácido lático, ele vem dessa via anaeróbica que tem glicólise, né? Então, é só. Teve a glicólise, entrou dois ATP, saiu quatro. É uma produção de energia, mas que baixa, né? Beleza? Então, olha só. Na 2I, então, ó. O que tá errado? Tá? A via glicolíquia é dividido em duas fases. A primeira fase de pagamento e a segunda de catalisação. Na verdade, aqui é a função de lação, tá? Na 3. Em algumas células de tecido de mamíferos, a glicólise é a única fonte de obtenção de energia. Em vegetais, essa dependência está associada ao armazenamento de substâncias, como amílio. Sendo que em muitos micro-organismos anaeróbicos, essa é a principal via metabólica. Aqui tá ótimo, né, pessoal? Então, olha só. Célula de tecido de mamíferos é a glicogênica, como eu falei pra vocês. Então, vai acontecer a glicólise, é a única fonte de obtenção de energia, tá? Em vegetais, essa dependência está associada ao armazenamento de substâncias, como amílio. Então, lembra que as plantas, pessoal, fazem a fotossíntese pra fabricar a glicose e armazenar pra elas mesmas, né? O que acontece que o ser humano vai lá e consome, né? E armazena em forma de glicogênica depois. Sendo que em muitos micro-organismos anaeróbicos, essa é a principal via metabólica, exatamente, tá? Então, essa via de acesso aqui, de fermentação, essa via de acesso, assim, alguns seres também falam, né? As das principais vias aí, de metabólicas. Como eu acabei de citar pra vocês, você tá ali, tem uma hipóxia no seu músculo, não tá conseguindo fazer aquele último agachamento, falta só uma série. O que que vai acontecer? Hipóxia, fermentação, é uma forma de obtenção de energia anaeróbica, tá? Então, aqui tá certo. Na 4. A primeira reação é naturalmente reversível em condições intracelulares e a catálise por enzimas. Então, olha só. A primeira reação é reversível? Na verdade, não, tá? Em condições intracelulares e catálise por uma enzima. Na verdade, depois a gente vai ter que fazer o quê? Tem como reverter? Tem, mas intracelular, tipo a intracelular, não vai acontecer aqui da mesma hora também, né? O que que vai acontecer é o seguinte. A gente vai formar aqui um ADP. Esse ADP depois a gente vai precisar sosfolilar em outro lugar, não que necessariamente em nenhum momento, né? Então, a primeira reação é naturalmente reversível em condições intracelulares e catálise por uma enzima, tá? Aqui no caso, o que acontece, né? Ela é reversível, mas a questão da enzima, tá? Olha só que interessante. Na verdade, aqui é uma reação simples, né? Então, ela acontece de forma, só por meio de obtenção de energia mesmo. Inclusive, tem seres, por exemplo, as plantas conseguem fazer essas reações, vai acontecer justamente com a luz e o sol, né? Interessante isso aí. Aceitar o colega. Um aqui. Perfeito. Então, aqui, no caso, a 3 está correta, é a alternativa letra A, né? Vamos para a questão 9. Na 9, ele fala o seguinte, ó. Em relação ao reino funge, a análise é a seguinte afirmações. São seres eucariontes. Pessoal, vamos lembrar o seguinte, tá? Existem os seres eucariontes e os procariontes, certo? Eucariontes são todos os seres que vocês conhecem dos reinos, tá? Exceto quem? As bactérias, que é o reino monério. Então, tirando o reino monério, todos os outros são eucariontes. Então, funge, protista, animália e plantar, e todos são eucariontes. Exceto o monério, tá? O monério é o único que é procarionte. Outra coisa também que, às vezes, cai muito em prova é o seguinte, tá? Todos os 5 reinos, eles são o quê? De DNA. Então, bactéria, que é o reino monério, é DNA, protista, funge, plantar e animália, todos são seres de DNA. Seres de RNA são apenas os vírus, né? Eles não são bem seres vivos, né? Então, por isso que eles não têm um reino, tá? Mas eles têm essa capacidade de ser tanto o DNA quanto o RNA também, tá? Então, é isso. Então, olha só. São seres eucariontes? Sim. Com crescimento multicelular. Então, lembra, pessoal. Quando a gente tem um organismo que é pluricelular, ele é visível a olho nu. Quando ele é unicelular, você não consegue ver a olho nu, tá? Então, são seres eucariontes? Sim. Com crescimento multicelular? Sim. Filamentoso e alongado. Com expressões de leveduras que são unicelulares. Exatamente. Então, pessoal, já viu o fungo do bolô, por exemplo? O bolô, você consegue ver ele num pão estragado, por exemplo. Então, ele é multicelular. Só que ele vai liberar vários poros, que são essas leveduras, que são unicelulares que vão conseguir fazer toda essa proliferação. Além disso, pessoal, não sei se vocês lembram, tá? A estrutura de um fungo, como é que é? Mas ela é toda filamentosa, né? Olha só. Olha só. Então, os fungos têm toda essa estrutura filamentosa, que a gente chama até de ifas, tá? Então, essas ifas aqui é a parte que consta sua raída debaixo da terra. A gente tem a parte do micélio, que é justamente a parte onde acontece a proliferação, onde acontece a introdução, onde a gente vai esporular, liberar esses poros, que são dos celulares, tá? Claro que, né, pessoal, eles têm vários tipos de fungos, né? Esse aqui é o exemplo mais clássico dele. O bolor que eu falei pra vocês. Então, eles têm essa característica, tá? Eles são, pelos celulares, não eles têm essa capacidade por meio de reprodução. Eles vão liberar fragmentos, que são dos celulares. Tá bom? Então, voltando aqui. A primeira aqui, aparentemente, está correta, tá? Então, certinho. Dois, os fungos possuem células móveis associadas aos seus ciclos reprodutivos, tá? Elas, na verdade, o único erro aqui, tá? Em relação a essa questão aqui, dá até para confundir, né? Eles têm células móveis. O que é uma célula móvel, pessoal? Aquela que possui um flagelo, alguma coisa assim. Na verdade, ela é carregada. Associada ao ciclo reprodutivo, é associada ao ciclo reprodutivo, mas ela é carregada, ela não é móvel, assim. Tá? Ela não é como se fosse um fumatozóide. Opa, que carregada. Três. A parede celular dos fungos é revertida por monossacarídeo, denominada quitina. Mesmo substância encontrada no nexoscletrus ar próprio. Olha só, pessoal. Inclusive, essa questão 9 aqui, tá? Ela está até nem um pouco polêmica. Deixa eu colocar a palavra aqui. Essa questão 9 está até polêmica, enfim. Vamos mostrar para vocês aqui. Então, como a gente falou lá no primeiro ícone, tá? A célula fúngica, ela vai ser o quê? A célula fúngica, tá? A célula fúngica, ela tem uma parede. Beleza? Vou mostrar para vocês aqui. Ela tem uma parede celular aqui, ó. Olha. Ela tem uma membrana, como qualquer outra célula ocariante, tá? Ela vai ter, obviamente, um núcleo, vai ter todas as células membranosas membranosas. Então, a célula como a gente já conhece, né? Parece que é a nossa. A diferença é, assim como as plantas, né? Ela vai ter uma parede celular, tá? Uma parede celular. Beleza? Só que essa parede celular, né? A mesma que a gente vai encontrar lá no nexoscletrus. Olha só. O nexoscletrus é algo mais macro, né? Aqui é algo mais micro. Beleza? Mas aí, para vocês se confundirem, tem parede celular. Assim como bactéria tem parede celular. Primeiro aquela história dos grãos positivos e grãos negativos. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Vocês compararem aqui, ó lá. Então, grãos positivos e grãos negativos em relação à coloração, tá? Olha a diferença de coloração da grão positiva para grão negativo, tá? E aí, em questão de membrana, olha só que legal. A gente vai ter alguns polissacarídeos aqui, ó. Na parede, formando a parede celular, tá vendo? Vai ter algum... Mato com sulipídio. Vai ter, ó, peptídeo glicano, tá? Tem vários polissacarídeos aqui. Tem proteínas, tá? Glicoproteínas. Então, assim, ó. A gente tem aqui, olha a diferença. A grã positiva, ela é mais do que, ó. Ácido lipoproteico, peptídeo glicano, tá vendo? Uma parede celular um pouco mais fina. Já no grão negativo, ele tem uma parede mais espessa, tá? Por isso que a coloração não pega tão bem. A coloração de grã é essa roxinha, tá? Beleza, galera? Com 3 também tá errada. 4, as partes componentes dos fungos são metabolicamente ativas. Exatamente, né, pessoal? Todos os seres são metabolicamente ativos, aceto os vírus, né? Porque eles dependem de um outro ser pra conseguir exercer esse metabolismo ali. Tá? Vamos pra 10. A partir da fertilização dos metazoários, as células do ovo, com grande potencial genético e citoplasmático, inicia uma série de processos de divisão celulares, onde origem é um novo organismo. Este processo de desenvolvimento em metazoários é denominado clivagem ou segmentação, né? Em relação ao processo de clivagem, analisa as alternativas a seguir. As células formadas a seguir, né, durante o processo de clivagem, são denominadas blastômeros, né? E possuem o mesmo tamanho. Então, pessoal, não sei se vocês lembram, tá? Então, quando a gente tem ali a fefundação, beleza. Aconteceu a fefundação, tá? O que vai acontecer? A gente vai ter, então, essa célula ovo, tá? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ela vai começar a se dividir, então ela vai formar 2, depois 4, 8, 16, ela vai formando de forma... vai se multiplicando em forma exponencial, tá? Vamos mostrar pra vocês aqui, ó. E aí, dessa célula ovo, a gente começa a formar o quê? 1... Olha lá. Então, a gente vai ter um zigoto, tá? Isso aqui é um resumo, né, pessoal? Vai ter um zigoto, que começa a ser multiplicado. Inclusive, recomendo que vocês assistam depois minha aula de embriologia logo. Tem no site, tem no drag também. Então, o zigoto, ele vai começar a se dividir, vai formar a moro, tá? Então, vai formar 2, depois 4, depois 8, 18... Até chegar aí, mais ou menos, em... Em 30, em 6, ele, mais ou menos, ele já vai formar uma moro. Depois dessa moro, ela começa a fazer uma blástica séria e vai formar uma blástica, que é como se fosse uma bola oca. Então, essa bola oca, ela vai invaginar e vai formar uma gástula. E aí, a gente vai começar a aparecer ali o quê? O ecloderma e o mesoderma, tá? Depois disso, a gente começa a desenvolver o quê? O... O endoderma, a gente vai ter o ecloderma e o... E o mesoderma já tem um esqueleto mais triblástico e a gente vai começar a desenvolver todos os outros mecanismos, né? Escolonervoso, esculatório, gestório, né? Então, justamente isso que isso acontece. Aqui, ó, as células formadas no endopossete privado são denominadas em blastômeros, que possuem o mesmo tamanho. Na verdade, pessoal, são células quânticas, tá? Mas aqui, ó, é blastômero, né? Não é blasto, tá? Beleza? E lembrar que a blasto vai ter o quê? Que é a blastocélio, tá? Que é a parte do meio, aquela cavidade do meio. Beleza? Vou marcar pra vocês aqui. Blastômeros. Dois. Existem dois principais parâmetros, né? Envolvidos nos padrões de embrionário de privado. Um está relacionado à quantidade de distribuições do vitelo. O outro está relacionado a fatores citoplasmáticos e indutores do ângulo do processo de privado. Exatamente, né, pessoal? Então, não sei se vocês lembram, quando a gente tem um desenvolvimento embrionário, não sabe se é o quê. Olha aqui, ó. Não sei se vocês lembram, né, mas assim, ó. O zigoto, ele pega e vai começar a formar a mórula, né? Essa mórula, pessoal, ela vai implantar no endométrico, né? Então, ele vai abrir, ele tem uma parte enzimática, ele vai abrir, assim, o endométrico, tá? O desenho aqui tá ouvindo, né? Aqui, pessoal, eu tenho uma aula explicando isso que certinho, mas depois eu mando lá pra vocês. Mas olha aqui, ó. Eu quero mostrar pra vocês, ó. Implantou, aqui, ó. Implantou. Depois que implantou, a gente vai ter uma parte que vai formar o saco vitelino, tá? E uma outra parte aqui que a gente vai formar uma estrutura somática. Vai ter uma autocorda, vai ter uma parte mais centralizada, tá? Então, ó, esse saco vitelino que vai começar a se desenvolver pra gente começar a formar a bolsa, tá? Com todo o que tá amniótico e tudo mais, todo o saco amniótico. E aqui é a parte embrionária. Então, existe essa divisão, mas antes era tudo uma célula só, tá? Isso que é legal. E depois que implanta, olha que bacana, a gente vai ter essa placenta aqui que tá bonitinha, né? Pessoal, quando a placenta vai mais escura assim, ó, às vezes é até bom levar pra biópsia, sabe? Enfim, ó, então lembrar disso, tá, pessoal? Então, é uma célula só que ela vai começar a se dividir. Parte vai ser esses anexos, tá? Que vai se desenvolver justamente pra conseguir manter aquele embrião vivo. E outra parte vai ser o próprio embrião mesmo, ó. Você quer ela se implantando no endométrico, tá vendo? Beleza. Então, dois ok, certo? Três. Toda célula ou ovo, né, de um metazoário possui dois polos. Polo animal, associado ao desenvolvimento do organismo. E polo vegetal, associado ao vitelo. Tá? Então, assim, ok. Ficou assim, a gente tem uma parte como se fosse orgânica e inorgânica. Acho que ele quis dizer mais ou menos nesse sentido, né? Essa prova da Lulintins ficou... Ficou ruim, né, pessoal? Não gostei muito dessa prova dessa biologia, né? Mas, enfim, seria justamente isso. Uma parte inorgânica e orgânica. Por fim, a influência da quantidade de distribuição do vitelo. Determinada a classificação dos tipos básicos de clivagem. Clivagem holoblástica e clivagem metroblástica. Então, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Então, holoblástica. Primeiro, clivagem. Olha lá. Eu não ia achar uma imagem boa pra vocês aqui. Não, tá. Aqui, ó. Então, olha só. A gente tem a primeira parte, né? Que é o desigoto se dividindo até formar a módula e, posteriormente, a blastula. Isso a gente chama de quê? De a parte mais holoblástica. Tá? Quando a gente fala meroblástica, a gente fala mais em relação a isso aqui. Olha só. Quando a sua célula começa a se especializar, olha só. Eu não achei ninguém lembrou. Enfim. Tá? Então, holoblástica é toda essa questão de desenvolvimento, pessoal. Da módula, da blastula. Tá? E meroblástica é quando a gente começa a ter ali, ó. Aqui, ó. Desenho mesmo. A gente começa a ter ali a parte da... Por exemplo, a gente pega ali um fixo. É um fixo, né? É um ser mais simples, né? Pega ali um mamífero, por exemplo. Mamífero tem célula holoblástica. Tá? Que é só vocês vão começar a falar pra vocês agora. Então, o célula animal é holoblástica. Decorem assim, tá? Só que quando a gente pensa em célula de ave, ela vai ser meroblástica. Quando a gente pensa em... Em célula de artrópolis, ela é meroblástica. Agora, anfíbio, mamífero e afixo, eles vão ser o quê? Holoblástica. Tá? Então, é o tipo de célula, o tipo de replicação que essa célula vai fazer. Tá? Então, holoblástica, ela vai se dividindo nas três que a gente conhece. Então, dois, quatro, oito, oito. Tá? E a meroblástica, ela vai se diferenciando de dentro pra fora, como se fosse. Tá? Esqueminha pra vocês verem. Então, olha só. A gente tem, ó. A meroblástica, discoidal, são as aves. Tá? Holoblástica, desigual, vai ser os anfíbios. Holoblástica, igual, é mamífero. E meroblástica especial, são as artrópolis. Tá vendo só o que a pessoa tá falando? A influência da quantidade de distribuições de vitelo. Tá? Isso aqui, pessoal, é em relação à formação de ovo, né? Por exemplo. Rept e ave, eles põem ovos, né? E aí, tipo, a descrição deles, por exemplo, é ácido úrico, né? Quando a gente pega ali o mamífero e peixe cartilaginoso, né? Eles fazem uma reprodução até parecida, né? Que é tipo um parça, né? Já viram que, quando a gente pensa em peixe cartilaginoso, né? Que são os conditos, a gente pensa em arraio e cubarão, né? Arraio e cubarão, a fecundação é interna, então já sai um dividido já pronto. Se a gente tivesse pariu, tá legal? E aí, no caso, a excreção do nitrogenado deles é a ureia, né? E por fim, a gente tem os peixes ósseos, que vai ter uma inscrição por meio de amônia, né? Que são aminotéricos, beleza? Então, aqui no caso, é exatamente isso, né? A forma como a gente distribui, né? A gente vê que o ovo, né? Quando a gente abre o ovo, é justamente difícil, pessoal. Tem uma parte onde ele tem algum. Tá? A gente vai ter esse clivar. O tipo de clivagem, ela pode ser meloblástica ou holoblástica. A holoblástica é aquela que a gente já conhece, que ela vai se dividindo meio que de dois em dois. E a meloblástica vai meio que se formando de dentro pra fora, como se fosse, tá? Então, aqui no caso, o 4 também tá certo. No caso aqui, pessoal, só a 1 tá errada, né? É 2, 3 e 4. De resposta, letra, E, né? De boa, galerinha? Tranquilo até aqui? Complexo, né? E, esclivagem de forma moro, de forma gastro, gastro, tudo. Os gastros não possuem o mesmo tamanho. Sim, possuem. Mas a questão era pra você falar que era como se fosse o blastócito, né? E aí, como se fosse o blastócito, né? E aí, como se fosse o blastócito, né?